Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Diante da Cruz da cantora Aline Barros. Ok? Antes da gente ir para o tutorial, então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Essa música está em Ré maior, depois ela vai subir para Mi maior, tá? E se você ficar até o final desse vídeo, eu ainda passo aqui a forma como você vai fazer o dedilhado na música, tá bom? Vamos lá, então? Introdução. Ré. Lá com Dó sustenido. Si menor. Ré com Fá sustenido. Sol. E aí vem aqui um Lá com a quarta. Lá. E... Termina no Sol, ok? Lembrando que eu estou usando a versão ao vivo, tá? Tem um vídeo aí da MK, tem uma versão ao vivo, eu estou trabalhando em cima dela, beleza? Em cima dessa base, lógico, você vai fazer apenas a mão esquerda, né? E aqui a gente vai fazer a melodia da introdução na direita. Então, sobre o Ré. Beleza? De novo, ó. Faz o Lá com a quarta. Lá e para no Sol, ok? Vamos fazer mais uma vez devagar, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E para em Sol maior, ok? Fez isso aqui, a gente começa a parte cantada. Vai começar em Ré com Fá sustenido. Ó Deus. Sol, né? Ré com Fá sustenido. Sol. Lá. Si menor, tá? Vou fazer essa parte toda. Daí, depois, Ré com Fá sustenido, Sol e Lá até aqui. Então, eu vou fazer, ó. Ó Deus. Mi, Sol, Dó. Eu acho que eu falei mesmo, né? Já começou a presepada. Ré com Fá sustenido. Sol. Lá. Tá? Vou cantar o Lá em cima para não levar umas tijoladas do YouTube. Vamos lá. Beleza? Aí, seguindo a mesma sequência, né? Mesmo quando falho, eu sei miã, mas a gente vai fazer, ó. Ó. A B, C, 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 A. Aí depois eu tô cantorá-lo, né? Não sei se é assim que se fala essa palavra, né? E aí eu faço aqui, ó, o embromation aqui. Continuando, o ré que eu faço o teninho. Em tudo com o tempo, né? Tempo. Sol. Eu sei me amas. De novo, sol. Eu sei me amas, tá? Então, vamos lá. Estás presente, ó. Beleza. Aí depois eu sei, né? Eu sei. Me amas. Beleza? Aí agora a gente vai pra parte do próstrum diante da cruz. Vamos lá? Então vai ser ré. Igual a introdução, né? Rá com dó sustenido. Si menor. Ré com fá sustenido. Sol. E lá. Então vai ser duas vezes isso aqui, ó. Próstrum mi diante da cruz. Vejo sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Beleza? Aí ré de novo. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tá? Até aqui. Vamos cantar o lá. Beleza? Aí repete a mesma sequência. Beleza? Aí na versão ao vivo da Lini Barros tem uma passagemzinha aqui antes de voltar, né? Tá? Gostar ou não gostei, né? Prefiro a do Hillsong. Mas vamos lá. É... Mi menor. Sol. Lá. E Si menor. Aí de novo. Mi menor. Sol. E Lá, tá? Não tem muito aqui, ó. É isso aqui, ó. Passar pra vocês aqui esse ritmo, ó. Literalmente isso, ó. Beleza? Mais uma vez, ó. Ok? Agora o restante da música a gente vai só passando aqui, porque é sempre a mesma repetição pra chegar na outra parte, tá? Tu és. Meu que é a mesma coisa, tá vendo? Meu protetor. Vou falando a letra aqui. Tua mãe me firma. Eu sei. Vou passar o nariz aqui. Me ama. Aí de novo. Eu sei. Me ama. Aí faz de novo, né? Prostro, Mi, diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Beleza? E vamos dar prosseguimento aí. Agora vai vir aquela parte, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tá? Sol. O véu rasgou. Tá? Lá. O caminho abriu. Si menor. Tudo com sol, né? Com sol. Tudo com sumado. Sol com si. Está. Só repetir. Beleza? Duas vezes isso aqui, né? Até aqui, tá? Então fica aqui o meu convite pra você se tornar aluno do curso, ok? E ter o teu suporte diretamente comigo, tá? Até pra você aprender uns dedilhados, um encadeamento. Porque aqui eu tô tocando bem simplesinho, né? Daria pra fazer, né? Fazer uns negócios mais enfeitados, tá? E aí essas técnicas eu só ensino dentro do curso, tá bom? Então, continuando, né? E outra, não esquece de falar de onde você tá assistindo esse vídeo aí pra eu poder saber de onde você está, tá? Estados Unidos, África, onde você está, né? Bahia, São Paulo, Rio, beleza? Continuando. E aí agora vai vir aquela parte, né? A terceira parte, né? E quando tudo, eu tô lendo a letra, tá? Se acabar. Então, vamos lá. Ré com fã sostenido. Então, ó. Fez aqui, ó. Tudo consumado está. Aí vem, ó. E quando tudo... Beleza? Aí a mesma sequência, né? Se acabar. E essa cifra tá aí na descrição pra você baixar, tá? Ré com fã sostenido. Beleza? Sol. Vai fazer o próstrum e todinho lá. Próstrum e diante da cruz. Aí a gente já viu, né? Depois que fizer isso, tá? Vai subir o tom. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ótimo e achar sua glória já não cheio. Madera me separará. Aí, ó. Aqui, ó. Vai subir pra mi, ó. Vai vir pra cá, ó. Próstrum e diante da cruz. Vejo o sangue de Deus. Vamos pegar? Fazer de um jeito mais fácil aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Mi, próstrum e diante. Tá vendo? Si com Ré sustenido, tá? Da cruz. Dó sustenido menor. Vejo o sangue de... Mi com sostenido. Jesus. Lá. Nunca houve amor assim. Si. Mi de novo. Sobre a morte. Já. Ré com... Si com Ré sustenido, né? Já vem si. Dó sem menor. Dó sustenido menor. Falando tudo enrolado, né? Sua glória o céu. Mi com Só sustenido encheu. Nada irá me separar. Beleza? Na versão ao vivo, que é a versão que eu tirei, aí volta pro véu rasgou o caminho se abriu e termina nisso, tá? Qual que é a sequência? Agora um tom acima. Lá. O véu rasgou o caminho se abriu. Então, ó. Lá. Si. Dó sustenido menor. Lá. Lá com Dó sustenido. E si. Só isso, tá? E aí vai fazer isso três vezes e vai acabar no Si. Vai acabar, né? Tudo com subado está aí. Acaba aí, ok? Você pode fazer a famosa pulsação, tá? Tá vendo? Então, vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Pra mudar de acorde aqui, lá com Dó sustenido, né? Si menor. Dois, três, quatro. Beleza? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa é uma ideia, tá? Você pode fazer também um dedilhado que é aqui, ó. Até me perguntaram esses dias, né? Como que é esse dedilhado que eu uso o polegar da esquerda. Então, tá aqui, ó. Acho que foi a Bruna, né? Que me perguntou. Aí, nesses invertidos, você não precisa dedilhar, não, tá? Porque senão pode complicar muito. Então, ó. Um, dois, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Eita, tá vendo? Um, dois, três, e quatro. Um, dois, e três, e quatro. Um, dois, e três, e quatro. Um, dois, e três, e quatro. E, ok? Aquela outra parte, né? Fica aqui, ó. Beleza? Mesma ideia, tá vendo? Um, dois, e dois, e três, e quatro. Um, dois, e três, e quatro, e. Beleza? Simples, tá? Fica muito bom pra tocar. Basicamente, eu uso isso, tá? É que eu coloco umas notas de passagem no meio dos dedilhados. Mas, basicamente, eu toco tudo assim, entendeu? Ó, se eu fosse tocar, ó. É. É. É que parece que tem muita coisa, porque eu vou preenchendo, mas a ideia, a base é sempre esses dedilhados, tá? É sempre a pulsação. E aí, no meio da pulsação, que eu vou preenchendo com notas de passagem e tudo mais, tá bom? E aí, se você quiser se aprofundar mais nessa questão, o link está aí na descrição pra você se tornar meu aluno. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Um abraço a todos vocês. E aí, a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau! Tchau!